E como o fado é destino, como o fado é sofrimento, cheio de ais, de uis, vou chamar minha amiga Estruz. Obrigado. E como o fado, o fado, o fado, o fado, o fado, o fado. Pois não há estacionamento. O fado, o fado, o fado, o fado. O fado, 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 o fado. A toda namora que vivi namoraria, onde eu não moraria, pois não há, não há, não há, não há, não há, não há, estacionamento. Obrigada.